Vejo agora Vindo-se o carnaval Só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar esse teu lindo olhar Porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que um dia Tirasses essa mascarada Que sempre fez mal Mal que pintou o sol Depois do carnaval O poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa mascarada Que sempre me fez mal Mal que pintou o sol Depois do carnaval Mal que pintou o sol Depois do carnaval Mal que pintou o sol Depois do carnaval Vejo agora Vejo agora Esse teu lindo olhar Tchau, tchau Amém